Música Você vai ser celebridade, você vai ser celebridade, todo mundo vai ser celebridade Muito bacana, a gente fez hoje uma versão ao vivo de um quadro do nosso podcast chamado Montando o Robô, lá do Matando o Robô Gigante Onde a gente cria uma obra, cria uma história, um filme, um quadrinho, um videogame com a ajuda do público Então é um momento que a gente sai de um canal que a gente basicamente é unilateral, a gente fala e as pessoas escutam lá há muitos anos Para um lugar onde as pessoas podem contribuir com a nossa narrativa, então é muito engraçado, a galera participa pra caramba, conhece a gente Nunca estivemos em Santos, então também estamos conversando com o pessoal ali, é um momento que a gente sai da internet e vem para o mundo real Música A gente pode ver pelo evento que teve um público bem maior esse ano, os eventos também, os convidados estão bem atuais, bem legais, está sendo bem divertido Está muito bacana, muita gente bonita, muitas informações para quem gosta, então venham participar O que você faz? Eu tô certo! Música